O Luleco, é bom lembrar, é aquele que copiou um trecho da Wikipédia, né, pra justificar a prestação de serviços da consultoria ao escritório Marcondes e Maltoni. Ele colava, três, copiar, colar, quer dizer, esse é o pessoal do Lula, esses são os familiares que enriqueceram enquanto o Lula estava no poder. E o que é mais curioso é que o Lula não exibe esses familiares, o Lulinha, o Luleco, o Taiguara Fernandes aqui, que o Tonhoi estava falando, que é tido como sobrinho do Lula, lá nos Estados Unidos, quando um político é flagrado em um esquema de corrupção, ou, é, dando balão na mulher, traindo a mulher, ele sempre dá uma entrevista coletiva, junta toda a família, bota a esposa, todos os filhos do lado, ele tem que prestar satisfação à sociedade, satisfação à sua própria família, e o Lula nunca exibe os próprios filhos. O que será que o Lula está escondendo? São os hábitos de milionário de todos esses filhos? É como eles se vestem? Isso faz mal pro discurso do Lula diante da população? O discurso de oprimido, de gente que veio de baixo, que todos os seus filhos sejam riquíssimos, principalmente depois de todos esses financiamentos aí que estão sendo investigados, principalmente em razão da Odebrecht? Lula, mostra os seus filhos pra população, mostra o que aconteceu com eles enquanto o senhor estava no poder.